Vida dos Santos, Nossa Senhora das Mercês, 24 de setembro. São Pedro, da nobre família Nolasco, nasceu em Languedoc, por volta de 1189. Aos 25 anos fez votos de castidade e entregou suas vastas propriedades à igreja. Algum tempo depois, concebeu a ideia de estabelecer uma ordem para a redenção dos cativos. A vontade divina logo se manifestou. A Santíssima Virgem apareceu na mesma noite a Pedro e a Raimundo de Penharfort, seu confessor, e a Jaime, rei de Aragão, seu protetor, e disse-lhes para levarem a cabo seus santos designos, sem qualquer temor. Após grande oposição, a ordem foi solenemente estabelecida e aprovada por Gregório IX, sob o nome de Nossa Senhora das Mercês. Pela graça de Deus e sob a proteção de sua Virgem Mãe, a ordem se espalhou rapidamente, tendo seu crescimento aumentado pela caridade e piedade de seus membros, que se dedicavam não apenas a recolher esmolas para resgate dos cristãos cativos, como também se entregavam à escravidão voluntária para auxiliar na boa obra. Foi a retribuição a Deus e a Santíssima Virgem, que se instituiu uma festa observada na Ordem das Mercês, na Espanha e França, e que por fim acabou estendida a toda a igreja por Inocêncios XII, ficando 24 de setembro como o dia da sua observância. Outros santos do dia são Jeremário, Santo Isarno, São Pacífico de São Severino. Outros santos do dia são pessoas,